Fala aí galerinha, retornamos aqui com mais um gameplay de Minecraft, dessa vez em uma nova versão, a versão beta 1.3 né, mas o meu jogo não é... É a versão clássica, só para jogar de grátis né, eu forcei o update do jogo, né, lá na negocinho de iniciação, e é isso aí, eu já estou pensando também em comprar o jogo original aqui por um site que eu sei que dá para comprar sem ter cartão internacional, Só que eu não vou estar falando no site, porque tem poucos negócios no estoque, e quando eu comprar eu passo aí o nome do site, beleza? Porque senão o negócio fica foda para mim né, aí já viu, vamos lá então aqui, vamos entrar no single player, vamos lá, mudou bastante essa nova versão aqui, Bem, aqui eu parei, fazendo um caminho, para eu chegar até a minha, até a superfície, porque eu estava minerando, aí eu falei assim, ah, quer subir alguma coisa? Eu vou subir, deixa eu colocar aqui, porra, vamos lá, cadê? Vamos lá, isso, beleza, deixa eu colocar aqui uma vela, Foi, espera aí que eu vou ter que fazer um negocinho aqui, porque eu coloquei mais escada do que o necessário né, vou ter que quebrar algumas escadas aqui, ó, encontrei ferro, cagada velho, eu não sei a que profundidade que eu estou, Só sei que é uma profundidade muito alta, droga, meu inventário está cheio, deixa eu ver o que eu posso jogar fora, jogar essas terras aqui fora, quero terra não, beleza, aqui foi o que eu fiz cagada né, já deu para ver né, opa, caiu lá, depois eu vou ter que voltar para buscar, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não, fiz bosta aqui de novo, tem treta não, vamos lá buscar o negócio ali, demorar um pouco para eu chegar ali embaixo, Para buscar, para buscar o negocinho que caiu né, cadê o negócio que caiu, beleza, está aqui, agora vamos voltar, Aqui tem uns carvão, mas não vou pegar agora, vou pegar depois, Essa aqui é aquela caverna que eu cavei na minha casa, sabe, Bosta, vou ter que gastar um aqui, tem problema não, só um tem problema não, vamos lá então, Vou ficar aqui uns 3 anos cavando essa bosta aqui, mas, dá nada não, Eita porra vai, Isso aí, consegui entrar aqui, Não sei onde eu estou, mas eu estou com minha bússola aqui, consegui aqui, deixa eu bloquear aqui né, Deixa eu bloquear aqui a água, Deixa eu jogar essa água aqui que eu tenho fora também, Aí eu venho aqui e tiro daqui, Né, ou não tem jeito, Né, eu acho que eu fiz bosta aqui mesmo, Beleza, tirei já, Coloquei de errado de novo ai, se fode, Beleza, Deixa eu jogar a água aqui, Isso aí, Deixa eu vir aqui e pegar minha água de novo, Beleza, Ali minha casa, Dei uma bela expandida nela, Caso vocês não saibam, Minha casa pegou fogo, Eu taquei fogo com isqueiro nela né, Cadê o isqueiro? Taquei fogo aqui com isqueiro né, Fui lá e taquei fogo na minha casa, Só isso, Eu vi um negócio pegando fogo lá, Chorando ainda, Bem, com esse novo update aqui, A gente tem um novo sistema de sombra né, Antes a sombra era quadrada, Agora a sombra ta mais, Mais gráfica né, Mais bonita, Deixa eu mostrar aqui, Aqui ó, Vion, Aqui ó, smoke, Vocês podem notar aqui ó, Que aparece e desaparece, Também tem um modo 3D, Mas como eu não tenho óculos, Não vai da pra usar, Não tem um óculos ainda, Quando eu colocar o óculos, Quando eu tiver o óculos, Eu vejo ali, Então essa aqui ta minha casa agora, Vocês veem que ta bem diferente, Antes era tudo de madeira, Aí eu fui lá e taquei fogo, Olha o serviço que eu faço rapaz, Beleza, Sabe aquele portal do inferno, Que eu, Tinha falado no último vídeo do, Minecraft, Na verdade era o respaldo das aranhas né, E eu fui lá e tampei, Bem, Mas mesmo assim, Como eu sou viado, Eu continuo jogando o jogo, No pacifull viu, Uma vez eu coloquei no, No modo, Normal né, Acho que foi no Waze, Subiu uma aranha aqui, Fiquei com medo, Coloquei no pacifull, Tô falando que sou bicha, Beleza, Outra coisa da hora aqui, Que eu encontrei no respaldo das aranhas, Foi, Se, Toca, Esse disco aqui, E eu consegui fazer uma jukebox, Com uma gema de diamante, Que eu encontrei, Sem tiro drama né, Isso ai, Vamos lá, Já encontrei uma pá de coisa aqui já, Deixa eu vir aqui também, Já colocar, Pra fazer meus, Ferro né, Cadê aqui, Mais ferro, Também tem jeito de fazer cama, Nesse novo update aqui, Só que eu ainda não, Me lembro direito como faz né, Acho que vai precisar de lã, Não sei, Depois eu vejo ai, Bem, Vou mostrar minha casa aqui agora, Minha casa, Eu acho que ficou bem mais da hora que antes, Eu fiz uns degraus aqui, Pra, Ficar mais fácil subir, Uma portinha aqui, Furar, E também fiz esse, Essa torre aqui, Pra eu conseguir ver de longe, Onde está minha casa, Aqui eu fiz uma base de, Tiro né, De arco e flecha, Pra quando tiver uns monstros ai, Vou lá e, Dou uma sapecada neles, Dar um tibum aqui agora, Dar um tibum aqui agora, Fica bem da hora que a, Fica bem da hora que a, Árvore queimando, Sente o drama ai, Fica bem da hora mesmo, Aí as, Alguns toco, Fica pegando fogo né, Só que alguns desfaz, Acho que nessa versão, Os toco tudo desfaz, Porque esses ali ficou né, Já tinha atacado fogo naqueles ali também, Também tem jeito de tacar fogo nos bichos, E, É só mal hein, Vou pegar aqui, O couro, Vou mostrar como é, Que faz esse isqueiro aqui, Vamos lá, Isso que é bem simples de fazer, Vai precisar de ferro, Que eu já tenho aqui, E vai precisar de, Não, Polver não, Ah, De flint, Flint, Flint é o, Negocinho que vem com cascalho sabe, Você coloca o flint aqui, Pega o ferro, Coloca aqui, Você tem um isqueiro, Chave né, Esse flint ai, Também serve para fazer flecha né, Que, Você vai lá, pega, Pega, Pega uma dessas, Coloca aqui assim, Lá na barrinha né, Deixa eu tirar aqui, Coloca aqui, Você vai lá, pega um flint, Vamos fazer que esse aqui é o flint né, Coloca aqui, Pega uma pena, Isso aqui é a pena né, E, Fica desse jeito, Entendeu? Certinho, Beleza, Vou plantar algumas coisas aqui, Opa, O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Vou plantar aqui, Minha cana de açúcar, Que eu tenho né, Vocês vem aqui, Clica com o botão direito, Vai arar a terra, Deixa eu pegar aqui, Agora a minha sementinha, Que eu tenho aqui, Não, não peguei a semente, Serviço, Vamos lá, Vai lá e coloca, Vamos lá, Não lembro como é que planta velho, Fazer o que né, Mas cadê a semente lá, Que com a semente eu sei plantar, Deixa eu ver aqui, Que se planta assim não, Não lembro como é que planta aqui, Cana de açúcar, Cadê a semente aqui, Cedes, Tem um 9, Fazer uma minha hortinha né, Vamos lá, Vocês viram que a terra desarou né, Desarou, Parece o nome de uma pessoa, Sobrenome né, Desarou, Sobrenome de pobre, Rapaz, Vamos vir aqui, Vamos arar as terrinhas né, Não tem mais nada pra fazer, Vai lá e planta né, Tô tentando aumentar minha muralha aqui, Pra impedir que as aranhas entrem né, Mas vamos lá mostrar então a, A mina né, Coloquei umas plaquinhas, Tudo certinho, Já, Coloquei, Umas portas aqui também, Coloquei umas placas, Primeira entrada da caverna, Vamos lá, Mesmo caminho, Mas esse negócio aqui, Parece que as cavernas, É tudo infinita, Quanto mais você vai andando pelas cavernas, Mais, Parece que tem, Cavernas anexo né, É muita caverna, Você chega até a se perder, Eu tive que colocar até placa aqui, Aqui ó, O que que tá escrito aqui, Perigo, O que que tá escrito ali porra, Lá pra ler bosta, Perigo alguma coisa né, Eu acho que é o, Portal do Inferno né, Que tá aqui perto, Vamos ver, É o Portal do Inferno mesmo, Aqui eu coloquei essa, Crafty aqui né, Beleza, Aqui tem uma escadinha, Vamos lá, Ali me perdi já ó, É foda viu, Tem água aqui perto, Tô escutando o som de água, Vamos dar uma busca aqui né, Ah, Cipal também manda esse vídeo ali pro, Radon's Play né, Que, Tá fazendo um, Negócio pra mostrar, O mundo dos outros né, Vou lá e mostro meu mundo aqui também né, Vamo lá, Vamo, Cadê aquele Portal do Inferno lá, Que eu encontrei, Não lembro aí, Que bosta rapaz, Mais ou menos por aqui, Eu não lembro que eu encontrei esse Portal véi, Onde é que tá véi, Tem que tá por aqui véi, Vamo ver aquela placa ali de novo, Vamo ver se essa placa me ajude né, Deixa eu ver aqui, O jumento ali, Perigo, Portal do Inferno, Área a explorar, Beleza, Pra que lado agora tem que ir bosta, Me avisa né, Deveria ter avisado a hora que é pra ir, Mas, Vamo nessa aqui, Vamo seguindo por aqui, Ah, por aqui eu acho, É por aqui, É aqui mesmo, Portal pro inferno abaixo, Ai meu deus, Ai meu deus, Vamo lá, Seguindo por aqui, Ah, aqui mesmo, Aqui tava onde eu encontrei o tesouro, Tem essas pedras verdes que eu não sei pra que que serve, Vamo lá, Aqui tem uma área a explorar, Eu caí aqui uma vez, Dá pra ver que tá saindo algumas coisas né, Vou quebrar aqui, Ali, O respaldo das aranhas, Beleza, Então é isso ai, Deixa eu ver se eu encontro uma outra saída aqui, Que eu fiz, Essa caverna aqui, Tem umas milhões de saídas, Quanto mais eu ando por aqui, Mais eu encontro, Saída, Mais eu encontro caverna, Mais eu encontro essas coisas, Por isso que eu até parei um pouco de, Jogar aqui o Minecraft né, Porque, Você vai lá, Você vai procurar a caverna, Quando vê, Tu encontra mais outro lugar, Aqui ó, Saída 3, Seguindo por aqui, Outro lugarzinho aqui, Saída 3, Saída 3 é por aqui ó, Saída 3 é por aqui ó, Aqui ó, Terceira entrada, Pra cá eu acho que fica, Saída 2, Vamos lá ver, Ali ó, Por aqui mesmo, Aqui ó, Saída em entrada 2, Eu bloqueei ó, Ficou até que da hora aqui né, E aqui também ó, Pra lá tem outra caverna, Aqui eu acho que também, Que é outra caverna, Quanto mais eu jogo, Mais eu encontro caverna, Essa coisa aqui, Não, Acho que essa aqui, Não é a mesma caverna, Uma caverna diferente, Não sei, Ah, ali encontrei ferro, Mas mesmo assim, Parece que é infinito o negócio né, Quanto mais você anda, Mais você encontra ramificação, E nessa ramificação, De caverna, Você vai lá e encontra, Outro buraco, E vai pra uma outra caverna, E você vai encontrando o negócio, No círculo sem fim, Infinito né, E aqui tem outro lugar, Que eu também iluminei um pouco, Então, O negócio parece que é um círculo infinito, De infinidade de caverna, O negócio é bem intenso viu, Eu também encontrei um mapa de redstone, Que fica mais ou menos, Próximo a lava, Sempre quando eu encontrei redstone, Não dava pra escutar, Som de lava, Ou via a própria lava né, O magma terrestre, Aqui foi uma outra parte de mineração né, Foi por essa parte aqui, Que eu encontrei a primeira entrada da caverna né, Foi acidentalmente né, Fiz essas ligações aqui, E tem esse buraco aqui, Que eu fiz e sei pra que, Vamo vir por aqui, Vamo vir por aqui, Aí por aqui ó, Foi que eu cheguei lá naquele, Lá na caverna, Vim aqui, Vim descendo aqui, Fui descendo, Pá, Fui descendo, Comecei a vir aqui, Fui cavando, 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 Foi lá, Quando eu fui cavando aqui, Eu encontrei um monte de, De como é que eu falo, É, Carvão, Fui aí, Cavei, Fui lá, Vim pra cá, Fiz a subida, Já cheguei perto da minha casa, Aí eu vim aqui, Falei, Vamo cavar aqui né, Fazer o que, Vamo lá, Já que eu fiz o buraco, Vamo cavar, Acabei caindo na caverna ali, Tomei um puta susto, Mais foi né, Então é isso aí, Minha casa, Meu ponto de tiro ali, Demorou não sei quanto tempo, Pra fazer aquele ponto de tiro ali, Ficou meio escroto, Porque eu ainda não terminei direito, Mas, Quando terminar vai ficar louco, E quando eu terminar também, Eu espero, Perder um medo de jogar contra zumbi né, Contra esses bichinhos, Marditos do inferno, Realmente o bicho que eu tenho mais medo nesse jogo, Que é a aranha, É a aranha véi, Não sei porque, Não sei se eu sou muito viado, Negócio do tipo né, Ah, deixa eu mostrar aquela outra caverna ali, Que tem na minha casa, Que eu já evolui um pouco lá, Ah, e agora eu vou tentar fazer um negócio que eu fiz lá no, Que eu vi lá no, No vídeo do Radon's Play né, Que é um elevador de água né, Vamos tentar fazer, Tem outra coisa melhor pra fazer mesmo, Lugar errado, Coloca a picareta aqui também, Então é isso aí, Eu vou cavucar aqui, Quando eu fizer o elevador de água, Eu paro aqui e volto, beleza? Então é isso aí,